Este é um concurso de talentos para as idosas. O primeiro candidato mostrou ginástica. O segundo candidato mostrou a dança do rato. O terceiro candidato tem dança forte. O quarto candidato dança aeróbica. Estas idosas não foram afetadas pela idade. Por que elas fizeram isso? Vamos descobrir este segredo. Ela chama-se Marta, que tem mais de 60 anos e vive sozinha. Recentemente, depois de descobrir que tinha um tumor cerebral, decidiu abandonar o tratamento adicional e passar o resto da sua vida na comunidade de aposentados. Neste momento, o carro bloqueou o seu caminho. Marta ficou furiosa, mas aquela idosa é amigável e cumprimenta-la. Ao chegar à recepção, foi lhe dada uma planta em vaso como presente de boas-vindas. O que trouxe você aqui? Só estou aqui para morrer. Vicky é a supervisora da comunidade. Ela levou Marta a um tour pela comunidade. Ela explicou que todo morador deve pertencer a um dos clubes da comunidade como clube de natação, clube de caminhadas ou clube de tênis, mas Marta não tem interesse. Ela, inerentemente, acha que um quarto confortável, um ambiente tranquilo para passar o resto da sua vida é suficiente. Olá! Quero te levar para almoçar. Esta senhora chamada Sheryl. Ela gosta de sair com os amigos. Ela levou a Marta ao funeral de outra pessoa. Qual é o seu propósito? De fato, ela queria levar comida daqui. Pega lá, coloque na sua bolsa. Gradualmente, os dois tornaram-se amigos. Uma noite, a Sheryl viu uma roupa de claque na mala da Marta. Acontece que Marta era membro da equipa profissional de Sherly Arders no liceu. Querendo que Marta ficasse animada, Sheryl decidiu se juntar à Marta para formar um clube animadoras de torcida. Mas é difícil formar um novo clube. Para abrir um novo clube, é necessário o mínimo de oito membros. Então, fizeram uma seleção aleatória. Finalmente, estes cinco membros juntaram-se oficialmente. Mas ainda falta um membro. Eles analisaram o formulário de inscrição e descobriram que uma idosa tinha se registrado, mas não participou da competição. Então os dois conheceram-se pessoalmente. Ela chama-se Alice. Expressou que queria participar, mas seu marido protestou. Vendo seu entusiasmo, a Sheryl aconselhou a tentar perguntar ao marido de novo. Alice voltou com o resultado. Já perguntou ao seu marido? Perguntei. O que ele disse? Só por cima do meu cadáver. Depois do incidente de envenenamento por leite, o marido da Alice morreu. Durante o funeral, Alice chorou secretamente. Marta e Sheryl sintam muito. Mas naquele momento, Alice disse que... Nos vemos no ensaio. Oito membros se reuniam. Marta começa a ensinar as pessoas a praticar movimento, mas o processo de treino é completamente desfavorável. Um membro tinha problema de ombro, a outra tem uma prótese no joelho, outra quando pula demais, fica tonta. Por isso, decidiram fazer uma lista da condição das pessoas para praticarem segurança. Dia a dia, a coreografia de todos gradualmente melhorou. Pouco tempo depois, elas dominaram as sessões de treino da Marta. Certo dia, o clube delas foi um liceu para atuar, mas elas são provocadas por um grupo animadoras de torcida mais jovens. Espero que seus movimentos não sejam como uma dança em grupo. Afasta-nos! Esta é uma pep rally de uma claque do liceu nos Estados Unidos. Eles têm um desempenho extremamente profissional e de sucesso. O público aplaudiu com entusiasmo. Agora é a performance do grupo da Marta. Quebrem o quadril. Engravidem. Depois, elas prepararam-se para sua performance. Os alunos do liceu nas bancadas começaram a provocar. Marta não se importou e arranjou seriamente o esquadrão. A sua pep rally começou. Infelizmente, durante a performance, um membro dança os movimentos errados, tocando-se uns aos outros, fazendo os alunos rirem. Alice entra em pânico, fazendo Ellen cair no chão. Meu tornozelo está machucando. Ellen imediatamente foi levada para o hospital. Os membros do clube foram ao hospital para visitá-la. Porque Ellen ficou ferida, a comunidade não quer assumir esta responsabilidade. Por isso, todos os membros da comunidade votam por unanimidade pela dissolução do clube. A dissolução do clube fez com que os membros perdessem a alegria na vida. Este é um grande choque com elas. Além disso, o vídeo da performance delas foi publicado online, tornando-se viral e tem sido rido por muitos internautas. Estão zangados. Quando Sheryl assiste ao vídeo deles, ela ouve a voz de uma garota e a reconhece como Chloe, levando ela e Marta a culpar Chloe por postar o vídeo. Elas decidiram ir para a casa de Chloe para repreendê-la. Mas quando entraram na casa dela, começou a chorar porque não sabia que seus amigos iriam postar o vídeo. Quando Chloe pede desculpas, Marta e Sheryl a perdoam e dizem que estão remontando a torcida e precisam da ajuda de Chloe. Queriam que Chloe fosse coreógrafa delas. Mas o clube foi cancelado. Chloe pediu para participar e na competição de claques na cidade. A categoria mais velha é para mais de 18 anos. Temos mais de 18 anos. 18 mais 50. Mas ela só tem três semanas para praticar na competição. Chloe tornou-se seu coreógrafo. Elas treinam juntos, divertem-se no ginásio, jogam bauli. Parece que recuperaram a sua juventude. Mas tem algum movimento é tão complicado que não se lembram. Marta desenhou um movimento que era simples para todas. As pessoas estão muito contentes com este novo movimento. O dia da competição está chegando rapidamente. Infelizmente, a Ellen que seu tornozelo foi machucado trancado no quarto pela família. A Marta e os outros membros do clube foram à casa dela para atirar de lá. Pegaram a pedra na berma da estrada e atiraram-na para o carro do filho da Ellen. O dono do carro da casa correu para fora e descobriu que o seu carro foi danificado por alguém. Ao mesmo tempo, elas apareceram e levaram Ellen embora. Quando o dono do carro chamou a polícia, ele descobriu que sua mãe tinha desaparecido. Ele imediatamente as perseguiu. Ele correu para a porta tentando admoestar a sua mãe. Saia daqui imediatamente, por favor. Foram até ao local da competição. Mas quando fizeram o registro, estavam em apuros. Qual é o nome da equipa da sua sobrinha? Não é minha sobrinha. É minha. Aqui é relatado que vocês estão banidos da competição. De fato, quando os juízes da competição descobriram que havia uma equipa de idosas, eles cancelaram os seus direitos de participar. Marta ainda queria se juntar, mas os juízes não se importavam. Neste momento, um polícia idoso apareceu. Depois de compreender a situação, ele avisou os juízes. Sabia que estava contra a lei federal. Se não deixar estas senhoras competirem, levo-te à delegacia e castigo-te por discriminação de idade. Finalmente, a juíza permitiram que elas participaram da competição. Ótimo. Não posso imaginar que ela acreditou em mim. As apresentações especiais revezavam-se no palco. Elas estavam na parte de trás das bancadas encorajadas umas às outras. Estão prestes a subir ao palco, mas não estão nervosos. Depois da introdução do juiz, começaram a pep rali delas. A performance correu muito bem e os sorrisos brilhantes aparecem sempre na cara de cada membro. Ellen também subiu no palco para participar da performance com os membros do seu clube. Todo o público da escola estava muito animado. Quando fazem um movimento característico que tem sido praticado há muito tempo, todo o público de homens, mulheres e meninas, meninos, todos se levantam para dançar. O espetáculo delas acabou perfeitamente. O grupo de Marta recebeu os aplausos mais entusiastas. Vendo elas tão talentosas, perceberemos que a idade não importa nada. Enquanto tiver perseverança e entusiasmo, pode perseguir a sua paixão a qualquer momento, em qualquer lugar e terá uma vida cheia de riso e felicidade. Música Música